Olá pessoal, mais um quadro da 5ª Parapsíquia Evolutiva. Eu sou Murilo Viralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados. Sou auto-pesquisador da Conceciologia desde 2008. Sou Rosana, psicóloga, mestre em Educação, auto-pesquisador da Conceciologia desde 2002. E hoje nós estamos direto aqui de Foz do Iguaçu, condomínio... Campo dos Sonhos. Condomínio Conceciológico, a maioria das pessoas que moram aqui conhecem a Conceciologia. Vamos falar do congresso que está acontecendo aí. Hoje cedo foi abertura. Muito bom ali os debates. É sobre a cosmovisão da paracientificidade da Conceciologia. Ou seja, existem pesquisadores mostrando essa cosmovisão da paracientificidade. Porém, objetivar isso não é tão fácil, não é mesmo, Rosana? A cosmovisão como é baseada no paradigma consciencial, que são as sete premissas, sete pilares da científico. É o par, é o par além da matéria, além do físico. Então, quando se faz a pesquisa desse nível, a objetividade, a subjetividade, os fenômenos, para-fenômenos, a para-percepção, a gente chama de mediunidade, para-psiquismo, fica mais difícil colocar no papel nas pesquisas. E hoje a gente participou, hoje, de manhã, do congresso, e as pesquisas estão bem profundas, bem detalhistas, bem detalhadas. Tem a holofilosofia, né? O holo é todo. Então, é baseado nos rícolos de manifestação da consciência. São vários, né? Quatro. Quatro. Então, assim, a cosmovisão seria uma visão mais ampliada do que a gente vê aqui, né? Além do nosso ego, do nosso self, né? É, quando o Alexandre Zaslados, que começou ali o congresso ali, ele abriu falando da cosmovisão e da paracientificidade da conscienciologia. Ou seja, a conscienciologia é uma ciência paracientífica e é possível fazer comprovações paracientíficas. Então, eu relembrei de um debate que eu fiz com os rapazes lá, se não me falha a memória, em dezembro de 2021, que eu comentei sobre a cosmovisão da conscienciologia. E o rapaz lá veio pra debater comigo, que era um sujeito bastante erudito, um rapaz e evangélico. Ele veio com a visão cosmovisiológica totalmente precária. Ele foi ver o conceito de cosmovisão na ciência convencional, que por incrível que pareça tem. Tem outro conceito de cosmovisão que não é o conceito de cosmovisão da conscienciologia. Aí ele ficou meio que muito atrapalhado e eu me saí bem. E eu senti que eu estava bem amparado e eles queriam fazer aquele tipo de entrevista ali para bombarem numa plataforma chamada Twitch, que é onde que os gamers bombam ali. Aí eles queriam fazer algo diferente, mas não bombaram. E eu fiquei com esse vídeo aí no meu canal, vou colocar o link pra vocês verem, que tem tudo a ver com o tema do Congresso. E como a Rosana falou, nós somos seres conscienciais que possuímos quatro cópias de manifestação. O corpo físico é esse aí que todo mundo consegue ver, sentir, palpável, que a ciência convencional só admite... Colocar em umas máquinas, né, pra ver os resultados. Sim, que a ciência convencional só admite o corpo físico, mas não é só o corpo físico. Existe o corpo energético, que é o energossoma, o corpo emocional, que é o psicossoma, e o principal, que é o mental soma, o corpo das ideias ali, que foram debatidas várias ideias e ali logo cedo eles usaram bastante ali os debatadores. Vamos elogiar, né? Como a constitologia tem essa coisa do mater pensene ali, da projeção lúcida. Isso. Que é o mater pensene, Rosana, explica. É o pensamento mãe, o pensamento maior. É o que predomina, né? Mas assim, a projeção lúcida... Pensamento, sentimento e energia, pensene. Mater é o que predomina. Mater pensene, isso. E uma das técnicas práticas é a projeção consciente, tipo, a projeção fora do corpo. Por que que é prática? Porque a gente vai ver que a gente é além do nosso corpo físico. Com certeza. E isso chancela, né? Acho que foi o Márcio... Márcio Alves. Alves. Um dos debatedores. É, um dos debatedores. Depois o Igor Moreno... E o Alexandre Zaslados. Parabéns aos três, que eles mandaram bem demais. Por enquanto, né? A tarde ia acontecer mais pesquisas. E agora às sete horas nós vamos acompanhar o Pedro Fernandes, às dezenove horas. Então fica aí o convite para quem está aí fora do Iguaçu, quer conhecer, não sabe nada de conscienciologia, está acontecendo um congresso aí para as pessoas conhecerem mais a fundo. E de forma simplificada. Não vamos complicar muito, só aparecerem lá no hotel e começarem a fazer perguntas. Quem não sabe nada de conscienciologia, pode chegar lá que as pessoas vão explicar com muita educação, com muita finesse, com muita energia positiva. Não é mesmo? É isso aí. Valeu. Valeu.